Se você tivesse investido 20 mil reais na Bolsa em 2016, hoje teria 60 mil reais. De lá pra cá, a Bolsa Brasileira triplicou de valor e muitos especialistas acreditam que isso foi só o começo. Apesar de tudo, ainda existe muita gente que pensa que investir em renda variável é complicado. Pensem que precisa ter muita grana ou ser formado em economia. A verdade é que começar a investir na Bolsa de Valores é bem mais fácil do que você imagina. Se você quer aprender como ganhar na renda variável, tem um convite pra te fazer. Eu criei um programa gratuito chamado A Hora da Ação. Nele você vai aprender desde como abrir uma conta na corretora até como identificar os papéis das melhores empresas. Pra participar, basta clicar no botão e fazer a sua inscrição agora. Nos vemos lá!